Neste exato momento, uma grande quantidade de células em seu corpo estão sendo divididas. Seu DNA está sendo copiado letra por letra. Qualquer erro na cópia de uma das 3 bilhões de letras do seu genoma pode gerar uma mutação. Algumas práticas aumentam o número de erros durante a cópia do DNA, como tomar muito sol, consumir álcool ou fumar. Produzimos diariamente entre 3 mil a 11 mil células pré-cancerígenas. Felizmente, os locais onde aparecem a maior parte das mutações não gera consequências importantes para o organismo. Mas um pequeno percentual dessas mutações pode evoluir para um câncer. É como se todos nós tivéssemos nesse exato momento um pré-câncer. No cérebro, por exemplo, acumulam-se mais de 2 mil mutações ao longo da vida. Esse número é enorme considerando-se que para evoluir para um câncer bastam entre 1 a 10 mutações. As mutações também comprometem o funcionamento de proteínas e, no caso do cérebro, dos neurônios. Outros órgãos bastante sensíveis são os pulmões, a pele, as mamas, a próstata e o intestino grosso. Agora, por que então uma pessoa consegue destruir as células cancerígenas e outras não? Isso depende da boa respiração, da qualidade do sono, da atividade física, da genética e da alimentação. O número de mutações é dependente, por exemplo, do dano oxidativo. Por isso, o consumo de antioxidantes é tão importante. A melhor estratégia em termos alimentares para a prevenção do câncer é a manutenção de um bom consumo de frutas, verduras e legumes. Os estudos recomendam entre 400 e 800 gramas por dia desses alimentos, dependendo do seu peso, sexo, idade, metabolismo e nível de atividade física. Para a prevenção do câncer, precisamos diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos in natura. Se possível, opte por alimentos orgânicos, já que os pesticidas aumentam o risco de câncer, principalmente os hematológicos, como a leucemia e também os cânceres que afetam o sistema respiratório. Até a água que bebemos e o leite materno podem possuir resíduos de pesticidas. Coitadinhos dos bebês. Alimentos ultraprocessados costumam ter uma quantidade elevada de ácido palmítico e este aumenta o risco de câncer. O ácido palmítico é uma gordura com 16 carbonos. É encontrado naturalmente no óleo de palma, na manteiga, no queijo, no leite e na carne. O consumo em pequenas quantidades é tolerável. O problema é que a indústria usa o óleo de palma em tudo porque ele é super barato. Ela pode colocar o óleo de palma ou o palmitato no leite desnatado, em produtos prontos como bolos, bolachas, donuts, creme de avelã, creme de cacau, manteiga de amendoim, pipoca de micro-ondas, batata frita, sopas prontas, sorvetes, molho para salada, macarrão instantâneo, alimentos congelados e chocolate. O consumo excessivo desses alimentos também aumenta o risco de obesidade e diabetes, que por sua vez aumentam o risco de vários tipos de câncer. Agora, para viver mais não adianta só comer bem. A nossa sobrevida depende da nossa resiliência, da certeza de que tudo dará certo e de que podemos superar uma doença. Quanto maior a resiliência de uma pessoa, maior é o seu bem-estar e também a sua imunidade. E como desenvolvemos resiliência? Passando pelas dificuldades da vida. Por exemplo, se nós protegemos demais uma criança e ela não aprende nada, ela não tem nenhum desafio, a gente entrega tudo pronto, ela não desenvolve resiliência. A criança precisa ser protegida, ela não pode ser maltratada, mas ela não pode viver num mundo fantasioso. Ou quando ela crescer, vão aparecer coisas, vão aparecer problemas, vão aparecer doenças e ela não vai saber lidar com esses problemas. E no caso, o câncer é um enorme desafio. Tanto para sua prevenção, porque precisamos adotar um estilo de vida mais saudável, quanto durante o tratamento, obviamente. E para a prevenção e para o tratamento, várias outras estratégias além da alimentação também são importantes. Uma delas é respirar bem. O câncer não gosta de ambiente oxigenado, é por isso que a atividade física é tão importante, para que todas as células do corpo mantenham-se saudáveis. A espiritualidade também é fundamental. Pessoas mais espiritualizadas são mais resilientes, acreditam mais que podem vencer uma doença, que podem superar um problema. E os profissionais de saúde também precisam trabalhar com esse componente. Os profissionais que são mais empáticos conseguem apoiar muito melhor seus pacientes, contribuindo de forma bem mais favorável para o tratamento. E uma das formas de trabalhar a espiritualidade é pela meditação. Qualquer pessoa pode meditar, independentemente da sua idade, da sua renda, da sua crença. Existem muitas técnicas de meditação que você pode procurar e muitos estudos mostrando que a meditação muda o cérebro, mantendo-o mais jovem e deixando-o mais protegido. No próximo vídeo vou falar da relação entre o sono e o câncer. Se você achou interessante, compartilhe ou entre no meu blog para mais. Se você achou interessante, compartilhe e assine o canal para não perder os próximos vídeos.